Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer capa para Vine, então bora lá. Eu vou ensinar dois tipos de capas aqui, então espero que vocês gostem muito. Eu vou ensinar esse tipo de capa aqui, gente, eu amei tanto. Fui eu mesma que inventei, tá? Não peguei a inspiração de ninguém. E também eu vou ensinar essa capa aqui, gente. Então bora pro vídeo. Pra primeira capa que eu vou ensinar, gente, você vai precisar do PixArt e do Alimote. Não precisa ser o Pro, porque essa capa não é Pro. Você vai entrar no seu PixArt. Tá disponível pra Android e pra iPhone, tá, gente? Sai vindo maisinho, vem todas as fotos e escolhe uma foto, gente. Eu indico você escolher uma foto desse jeito aqui, ó. Porque pegue mais tipo o rosto da pessoa. Fica certinho. Aí você vem em ferramentas, recortar, pessoa. Aí vai fazer, gente, aqui. Tá vendo? Vai ficar certinho. Aí você vira certinho aqui. Salvar e fica assim, gente. Tá vendo? Que lindo. Aí depois você vem em ferramentas de novo. Esticar. Segundo. Eu já ensinei aqui no canal como é que faz o bug do olho, né? Se vocês não viram, eu vou lá ver. Só teve cinco visualizações pela minha última olhada, né? No canal. Aí, gente, pode aumentar o pincel e diminuir. Tipo, ó. Tem que ser, tipo, corretamente no olho, gente, ó. Podem, tipo, mexer bastante, ó. Podem fazer isso, gente. Vocês escolhem. Aí você clica em aplicar. E salva. Gente, gente, vou ficar bonitinho. Eu giro pra vocês. Eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que o da ela. Tá vendo? Que eu mostrei pra vocês. Que é da capa. Ficou mais bonitinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque pegou muito... Não pegou tanto nas outras partes. Eu roubo, não. Só fui no olho mesmo, tá vendo? Aí você vai no maisinho. Criou um projeto, né? E eu vou adicionar as fotos aqui, tá? Rapidinho. Tá, gente. Eu já adicionei aqui as duas fotos da PNG. E a foto original. E vocês vão arrumar, né? Arrumem bem, tá? Ok? Tá, gente. Vai ficar assim. O meu ficou um buraco aqui. Por quê? Por causa que o olho... O bug do olho é meio que fez isso, entendeu? Mas... Fica lindo do mesmo jeito. Aí, gente. Você vem aqui no maisinho. E vai aparecer esse negócio aqui de formas pra vocês. Vocês vão pegar a forma de estrela. Vão colocar a cor que tem no seu fundo. No caso, como meu fundo tem rosinha... Eu vou colocar... Aí você arruma desse jeito que eu tô arrumando, galera. Aí você coloca, tipo, a borra de sombra. E você fazendo isso com as formas, entendeu? Eu vou mostrar aqui as formas que é pra você fazer. Porque eu vou fazer individualmente isso. Porque demora um pouco e dá um pouco de trabalho. Vocês vão precisar da forma de coração. De florzinha. E de nuvem, tá? Vocês vão fazer com a de nuvem. De coração. E de florzinha. Então, eu vou fazer aqui. Gente, aí a forma de nuvem vem assim. Isso é diminuir o tamanho, tá? Só falei isso porque muita gente vai colocar o tamanho que a nuvem já vem. E vai dar problema. E vai ficar feio, entendeu? E aí, gente, ó. Tem que escolher a cor do fundo. Você vem com o preenchimento. Nesse daqui. E pega a cor, entendeu? Só explicar aqui direito pra vocês. Porque tem gente que vai ter muita dúvida nessa questão, né? E ativa a borra de sombra pra ficar mais bonitinho. Se não quiser ativar também, não tem problema. Porque é opcional, gente. Entendeu? E as formas que eu tô usando também é opcional. Se você não quiser usar essa. Quiser usar outras. Pode usar outras. Isso é opcional também, mas... É isso. E você vai fazendo até completar... Até completar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Até completar cinco formas. Tá, gente. Depois de ficar assim, gente. Tem que ser nessa ordem aqui, tá? Desse jeito aqui. Você vai... Clicar e segurar em todas as formas. E agrupar no primeiro. Depois você vem aqui na forma. Vem nessa pasta. Duplicar uma camada e vai tá duplicada. Aí você vai arrastar essa camada pra baixo. E vai ficar assim, ok? Aí a gente vai passar a sua foto PNG pra cima. Da... Camada aqui. E vamos agrupar de uma vez aqui, ó. Agrupa no primeiro também. Pra não ficar... Atom, entendeu? Aí você vem nessa foto PNG. Vem nessa parte aqui. Nessa partinha aqui. E duplica ela também. Depois você vem na segunda foto. Efeitos. Adicionar efeitos. Desfoque. Desfoque gaussiando. Gaussiando. E coloca ele, tipo... Eu vou colocar no 285. 280. Aí depois você vem efeitos. Adicionar efeitos. Cor e luz. E coloca esse efeito aqui, ó. Max, prectal. Sei lá como é que fala. E vai ficar assim. Depois você vem e saturação. E... Arrasta pra esse lado aqui. Oh, meu Deus. Agora foi um barulho forte. Vocês vão escutar eu aqui. Porque foi um barulho muito forte de... Mangueira. Que o Vezinho tava fazendo. Tá. Aí você vem e repetir. E você aumenta um pouco. Aí você vem aqui na... Na cor 1. Cor 2. E, tipo... Muda as cores. Coloca... As cores que tem no seu quadrado. Entendeu? Vai ficar legal. Vai ficar um toque... Tcham. Você vai fazendo isso. É muito fácil fazer essa... Isso daqui, entendeu? É muito fácil demais. Tipo, tá. Aí você vem e movimentar. Essa transformação no terceiro. Aumenta um pouquinho. Depois você vem e mata espiritual de novo. Faze. Adiciona bons no começo. E no final. No final você mexer, tipo... Vou deixar no 1.1.410. E a curva, tipo assim, entendeu? Uma curva... Gente, não precisa fazer a curva pra isso, mas... É uma capa mó top. Tipo, a mesma capa. Eu vou usar muito ela e eu que inventei, né? Agora bora pra próxima capa. Próxima capa aqui, gente. Eu tirei a mesma foto da menina, né? Na verdade, só tirei os efeitos, né? Ai, ai, gente. Então bora lá. Você vai vir aqui no maisinho. Vai pegar um quadrado. E vai nesses três pontinhos. Pra encher a tela. Tá. Gente, você pode escolher a cor que você quer. Você pode escolher, tipo... Eu vou escolher rosa bebê, eu acho. Rosa bebê não. Roxo. Você pode escolher branco, a cor, né? Ou você pode escolher a cor da... O seu negócio. Tá, e vai ficar assim. Deu pra perceber que o Alaymott bugou, né? Gente, o Alaymott bugou muito. Calma aí. Meu Deus, gente. Gente, meu Deus, o Alaymott... Gente, o Alaymott tá bugado real, sério. Gente, eu vou arrumar aqui o negócio e depois eu volto com vocês. Porque o Alaymott bugou. Tá, gente. Já resolvi o problema do Alaymott. Aí você vai passar a sua foto pra cima do quadrado. Vai vir na sua foto. Movimentação de transformação. No terceiro, vai diminuir o tamanho. Eu vou deixar no 840. Aí você arruma. Vem em efeitos. Adicionar efeitos. Coro. É... Desenho e borda. Eita. Desenho e borda. E coloca isso daqui, ó. Linhas de contorno. E vai ficar assim. Aí você escolhe a cor que você quer, né? Sempre tem que escolher a cor que você quer, gente. Porque ninguém vai escolher a cor que você quer por você. Entendeu? Acho que não tá chegando ao ponto da negócio aqui que eu quero. Tá, vou colocar aqui. Ok. Aí vai ficar assim. Aí você ativa a borda de sombra se você quiser. É opcional essa coisa ativar a borda de sombra. Aí você vem nesse mais um aqui. Em texto. E escreve o nome da pessoa. No caso, eu não sei o nome dessa menina aqui. Por causa que... Eu pesquisei no Pinterest. Apareceu ela só. Mas não apareceu outras, entendeu? Não apareceu o nome dela. Então eu vou escrever ali. Joalim. Na verdade. Vou escrever. Ela tem cara de bela. Vou escrever ela. Se você que é fã dela, tá vendo esse vídeo, gente. Perdão. Por ter chamado ela de bela. Que ela talvez não tenha esse nome. É porque realmente eu não sei o nome dela. E afins. Aí você coloca na cor branca. Aí você arruma assim. Coloca bem lá no começo. Aí você recorta de onde vai. Ativa a borda de sombra. Depois você duplica. Coloca aqui no meio. Ó. No meio, gente. Vou no olho dela. E o outro lá embaixo. Não vai quase no olho dela, tá, gente? Tá. Vai ficar assim. Aí no meio você vem em borda de sombra. Traço. Ativa o traço. Coloca a cor branca. Vem com o empreendimento. Clica nesse negócio aqui. Vai ficar assim. E esse foi o tipo de capa que eu ensinei aqui pra vocês, gente. É. Não dá pra eu exportar agora. E mostrar o que eu ensinei pra vocês. Só que eu tô sem internet. Porque a minha internet caiu. Vai. Vai. É isso, galera. Espero que vocês se gostaram. Se você gostou. Desculpa de deixar esse like. Se inscrever aqui no canal, gente. Tchau.